Boa noite, minha gente linda! Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua casa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à oração da noite. Já deixa seu gostei. Vamos lá, gente, nos ajude. Parece que existe uma trava aqui no nosso canal. O diabo parece que trava. Se vocês prestarem atenção, o número de pessoas que acompanham a oração do dia e a oração da noite não passa de dois mil. Então vamos, nos ajude em vir no grupo da família. Vamos quebrar esse inimigo no meio. Mas a gente precisa se unir. Envia para todo mundo, envia aí para os seus contatos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos quebrar essa trava no nome do Senhor Jesus e unidos na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma direção. Antes de orar por você e com você, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Lucas capítulo 1, verso 37. Sabe o que está escrito aqui? Porque para Deus não há nada impossível. Sabe quem, quem falou isso? Foi um anjo. O anjo que veio trazer a notícia para Maria, que ela tinha sido a escolhida para poder gerar o Salvador da Humanidade. Maria achou aquela ideia absurda, impossível. Ela não havia tido relação com nenhum homem. Ela era virgem. E o anjo do Senhor disse a Maria, Maria, não há nada impossível para Deus. Será que você pode declarar isso aqui embaixo? Com muita fé, declara, escreva. Não há nada impossível para Deus. Isso. Não há nada impossível para o Senhor. Essa situação que você está vivendo, não é impossível para Deus. E creia, Deus vai fazer. A vontade dele prevalecer e a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Confia. Por mais que as coisas estão saindo fora do controle e não estão acontecendo do jeito que você gostaria, confia, Deus sabe o que faz. Em tudo, dê graças ao Senhor. Dedique-se, faz tudo o de melhor. E aguarde a vontade de Deus prevalecer. Descansa seu coração, não se desespere, não se aperreie. Deus sabe o que está fazendo. Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Descansa o teu coração em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você e com você nesse momento. Pai, em tua presença eu me coloco neste momento, Pai. Quero te agradecer pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado. Pai, eu coloco em tuas mãos, Senhor, a vida dessa pessoa, as necessidades dela e aquilo que é impossível para ela. Pai, por favor, realiza a tua vontade e o teu querer. E faça com que essa pessoa aceite a tua vontade. Aceite, meu Pai. E glorifica o teu nome. Eu te peço neste momento, conceda a esta pessoa uma semana de vitória. Uma semana abençoada. Uma semana de paz. Em nome de Jesus. E você confirma aí essa oração dizendo amém. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã bem cedinho. Fica com Deus. Amém.